Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos dessa quarta-feira aí, quatro jogos da Copa do Mundo, grande jogos interessante aí pra gente estar trazendo alguma coisa, vou tentar trazer os melhores palpites, as melhores análises, se você tá chegando agora no canal, não é inscrito, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal aí e ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação, trago conteúdos semanais pra vocês e palpites diários todos os dias sobre futebol. Agora vamos lá analisar esses jogos aqui, que é o que interessa pra vocês nessa quarta-feira. Bom pessoal, começando por Marrocos e Croácia, jogo interessante aqui, o time da Croácia é o favorito a vencer, o time do Marrocos não é um time tão forte, mas nos últimos jogos aí o Marrocos jogou até bem, tá? Vem de três vitórias e dois empates, empatou com o Paraguai, venceu o Chile, venceu a Jamaica, empatou com o Catar e venceu a Georgia aqui no último amistoso. É um time intermediário pra fraco, não é um time forte, grandes times aí que a gente tá vendo nessa Copa do Mundo, mas é um time que a gente tem que ficar de olho, não é um time tão bobo quanto a maioria pensa. A Croácia é um time bom, 25 vitórias, race aqui bem bonita da Croácia, tá? Venceu agora o último confronto contra a Arábia Saudita, venceu a Áustria, venceu a Dinamarca, a Dinamarca tá uma baita seleção aí, venceu a Croácia por 2x1, tá? A Croácia venceu aí por 2x1, venceu a França por 1x0 e venceu aqui a Dinamarca de novo por 1x0. É a favorita vencer esse jogo, vamos dar uma olhada aqui na odd. Odd 2.05, pessoal, tá bacana aqui, talvez buscar uma vitória seca na Croácia, eu levaria pra ao vivo pra dar uma analisada, mas uma dupla chance tem extremo valor, tá? Por mais que o time do Marrocos veio de boas sequências, o time da Croácia é um timão aí, a gente tem que ficar ligado aí nessa fase de grupos, então eu, dependendo da odd, vou computar uma dupla chance à Croácia, tá? Vamos dar uma olhada aqui, uma dupla chance pra Croácia pagando 1.25, eu vou computar aí uma dupla chance à Croácia, tá? É o melhor cenário que eu vejo aqui nesse jogo, pra Croácia com uma odd de 1.25. Feito? Bora pro próximo? Vou analisar agora pra vocês Alemão e Japão, um dos melhores jogos aqui dessa quarta-feira, jogão aqui. O time da Alemanha, pessoal, já veio de grandes sequências, não é mais aquela equipe fortíssima como em outras copas ela veio, tá? Vou até dar uma olhada aqui no H2H pra confirmar isso pra vocês, ó. O último jogo foi agora recentemente, amistoso, contra o Oman, fez apenas 1x0. 3x3 contra a Inglaterra, aqui foi jogão, foi um jogo bonito, eu assisti esse jogo aqui. Perdeu pra Hungria, venceu a Itália por 5x2 e empatou com a Hungria aqui no outro jogo, tá? Então, se fosse a Alemanha antigamente, teria vencido esses cinco jogos aqui, talvez tranquilamente, a não ser esse aqui contra a Inglaterra, que tá uma baita seleção, tá? O Japão também é uma equipe que não é boba, é uma equipe boa, é uma equipe forte, então a gente também não pode desmerecer a equipe do Japão. Acredito que vai ser jogo difícil pras duas equipes, não vai ser jogo muito facinho, não. O Japão perdeu pro Canadá no último jogo, o último amistoso aqui, empatou com o Equador, venceu os Estados Unidos, venceu a Coreia do Sul e empatou com a China. Sinceramente, pessoal, o que eu faria aqui? Eu não iria em resultado final aqui, não vou em resultado final em nenhuma delas, tá? A odd pra Alemanha tá maior de 1,45, a casa identificou que não vai ser tão fácil assim pra Alemanha com essa odd aqui 1,45, tá? É a favorita a vencer, mas eu acredito que vai ser um jogo retruncado. Talvez um menos 4,5 aqui me interesse, tá? Menos 4,5, se tiver valor na odd, eu vou computar. Não vai ser jogo pra mais de 3, 4 gols aí não, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Odd 1,20 pra menos 4,5, pode ser até 4 gols, pessoal. Acredito aí, acho que não vai ser fácil pra Alemanha vencer o Japão, vai ser um jogo pra mim mais pra retruncado do que pra bastante gols, tá? Então vou computar aí um menos 4,5. Um jogo da Alemanha com uma odd 1,20. Feito? Bora pro próximo aqui. Vou analisar agora a Espanha e Costa Rica, outro jogão aqui. Na verdade, nessa quarta-feira tem só jogão, né? Equipes muito fortes vão jogar aqui nessa quarta-feira. A Espanha é a favorita, vem muito bem aí a Espanha, tá? É aqui, já é um cenário que eu vou mais ao favorito, tá? A Espanha vem de 4 vitórias e uma derrota. Perdeu só pra Suíça, venceu Portugal, venceu a Jordânia aqui, venceu a República Tcheca e venceu a Suíça. A Costa Rica também é uma equipe forte, é uma equipe boa. Vem de 4 vitórias e um empate. Interessante aqui, tá? A race também da Costa Rica. Vai ser jogão aqui também, vai ser jogo difícil. Mas eu acredito que dê mais de 1,5. O ataque da Espanha tá muito forte, é uma equipe muito boa. Pode ser que dê mais de 1,5 aí, tá? Os últimos jogos da Espanha, a maioria dê 1,5. Menos aqui contra a Suíça e contra Portugal, que é uma equipe forte. A Costa Rica também marcou nos últimos 5 jogos aí. Então, pra mim, tem valor aí mais de 1,5. Tá? Eu acredito que seja um jogo pra mais gols aí do que pra menos. Mais de 1,5 me interessa. Deixa eu dar uma olhada na odd. Odd pra mais 1,5, 1,20. E odd pra menos de 4,5 gols, 1,20. Tá? Interessante essas duas odds, tá, pessoal? Vou falar a sinceridade pra vocês. Quem quiser pegar menos de 4,5 gols, vai com uma odd de 1,20. Pode dar até 4 gols. Eu vou pegar mais de 1,5, tá? Mas essa odd de menos 4,5 gols, ela me atenta. Vou falar a real pra vocês. Vou falar a sincera, tá? Me atenta porque a Costa Rica também não é uma equipe muito boba. E a Espanha também pode sofrer aí pra vencer a Costa Rica. Igual a Holanda agora sofreu aí pra vencer Senegal. Senegal jogou melhor que a Holanda aí. A Holanda era a favorita. E passou sufoco aí com o Senegal. Então, eu acredito que também não vai ser tão fácil assim pra Espanha vencer a Costa Rica, tá? Mas eu vou computar mais de 1,5, beleza? No jogo da Espanha. Mod 1,20. Feito, bora pra última agora. Bélgica e Canadá. Jogão aqui também. A Bélgica, pessoal, perdeu pro Egito agora no Amistoso. Claro que nem todos eram titulares que estavam jogando. Tá, ó. Perdeu pro Egito por 2x1. Perdeu pra Holanda por 1x0. Venceu aqui o País de Gales. Venceu a Polônia por 1x0. E empatou aqui com o País de Gales com 1x1. O Canadá não é uma equipe tão forte. A Bélgica é a favorita, obviamente. É uma equipe muito melhor. Muito superior aí. Em todos os aspectos. Em todos os cenários. Eu acredito que a Bélgica é mais time que o Canadá. Tá? O Canadá aí, ó. Venceu o Japão. Empatou com o Bahrein. Perdeu pro Uruguai. Venceu o Catar por 2x0. E perdeu pra Honduras, pessoal. Perdeu pro Honduras, tá? Então, sinceramente, pessoal. Aqui eu acredito na vitória da Bélgica. Mas não iria numa vitória seca. Odd 1x50. Tá bacana essa odd, tá? Tá bacana essa odd. Quem quiser arriscar, vai na vitória seca, tá? Vai na vitória seca. Mas pra quem quiser garantir o bilhete. Eu iria no empate anular a aposta. Vai tá pagando alguma coisa. Vai tá bacana aí, tá? Se empatar anula, devolve o dinheiro. E se vencer a Bélgica aí. Se a Bélgica vencer, a gente vence o bilhete. Então, pra mim, faz mais sentido aí um empate anular a aposta, tá? Bélgica aqui. Empate anular a aposta. Odd 1x18. 1x18 tá bacana. Tá interessante aqui. Vou computar a Bélgica aí. Empate anular a aposta, tá bom? Vitória da Bélgica. Empate anula aqui. Vou deixar pra vocês entenderem. Com uma odd 1x18. Feito? Bom, pessoal, esses foram os palpites aí pra essa quarta-feira de Copa do Mundo. Vamos com fé que esses palpites aqui vão bater. O bilhete pronto, segue logo adiante, como sempre. Os demais vão estar nos grupos, tanto o Free quanto o VIP. O link vai estar na descrição pra acessar lá no Telegram. Beleza? Se você gostou dos palpites, deixa aquele likezão maroto aí pra fortalecer o nosso canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!